Bom, então vamos continuar aqui com a nossa série de God of War, né? A última parte a gente parou aqui, então vamos continuando. Aí, estamos chegando perto da Marrita. Que arma mais da hora. É, agora os embis começaram a vir com a armadura, o cara um pouco mais forte. Nada muito forte, né? Mas ia dar uma dificuldade até grande. Isso aí, mano. Aí, caralho. Opa! Aí, ó. Ai, xixi. Opa! Ai, ai, não acertou ainda. Não, não é isso aí, velho. Esse bichinho tá muito forte. O inimigo aqui. Caralho! Kratos! Quem vai enfrentar o Kratos? Kratos, Deus da Guerra! Kratos, Deus da Guerra! Vamos chutar uns cachorros aqui! Ai! Deixa a pica mesmo, Kratos! Outro cachorro! Mais um, velho! Toma lá pra você, palhação! Quebrar esse esqueletinho do mal. Ai ai o Shifu? Toi. Olha o cachorrinho gritando. Toi pro seu. Agora pareceu o peto que é esse cachorro. Que mais é que... O peto? E aí 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 Vamos abrir aqui esse baú, a gente vai ter que pegar esse mortinho aí ó, tadinho Levar ele até ali Levar ele porque se não, a gente não consegue prosseguir Beleza Pisando na água aqui Olha que legal Até o barulhinho dele pisando na água Mas é muito lento, Kratos Pra carregar um corpinho desse aí Deve ir pulando, velho Um cara fortão desse aí, mano Tomou o teu e-protein hoje, porra Caralho Deve catar esse corpinho E sair correndo, velho Isso aí pesa 60kg Você pesa um negócio de Pesa mil quilos aí, velho Não, não Beleza A gente puxa e vaza 3, 2, 1, vai Vai, vai, vai Aê, garoto Olha que jeito que a gente desce as pontes Caralho O cara é bruto mesmo, né Você deve encontrar um caminho para a luta, Kratos For lá está seu caminho para as irmãs de fate Por que você ajuda me, Gaia? Zeus deve ser parado, Kratos This story of revenge Has been told before You know of the mighty titan Kronos So fearful was Kronos So fearful was Kronos Of the oracle's prediction That his own children Would rise against him That he decided To imprison them all In his belly Rhea stood by And watched as her children Were devoured One by one But when the time But when the time came For the last of her children To be eaten She was unable To bear another such loss And devised a trick To save the baby Zeus Rhea commanded the eagle To secret her son He was taken to an island Far beyond the watchful eyes Of Kronos O tamanho dele É Foi eu quem o cuidou dele Foi eu quem o mantiveu 村 Oh Que abdômen trincadinho Oh 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 Enfimando Zeus, nós permitimos ele voltar a nós com vingança em sua parte. Ele espetrava todos os titãs por causa das malas de apenas um. As malas de seu pai, Cronus. Vamos pegar o nosso. Último Gorgon Waste, tá? Vamos cuidar do primeiro ovo. Ae, garoto! Pula, coito! Pula, coito! Ae, caralho! Pula, coito! Pula! Nosso primeiro cérebro! Que emocionante! Vamos matar ele mais fácil. Deixa eu jogar uns cachorrinhos nele. Vocês louvam aí. Opa! Esquecido disso. Não é com essa não. Não é com essa não. Não é com nada. Toma aí. Toma aí. Toma, louco. Caralho! Não tem defesa essa porra. Mano, só porque eu ia te dar um poderzão, velho. Só porque eu ia te dar um Hadouken fatal de novo. Mano. Não. 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 Não era pra você ter feito isso. Sacanagem. Eu não vou conseguir arrancar as três cabeças, mano. Ficou triste agora, velho. Ah, mano. Qual é, velho? Queria arrancar suas três cabeças. Eu não vou conseguir mais. Sacanagem. Caralho! Não vou conseguir arrancar as três cabeças. Qual é, mano? Caralho! Sacanagem. Fazer isso comigo. Porque eu peguei o cachorrinho errado. Já era também. Caralho! 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 Pega. Puxa, puxa, puxa. Ae. Subindo. Abrindo. Ai, que isso, meu Deus. Ai, que isso. Quem é que você não vai? Puxa, puxa, puxa. Vestere os titãs. Puxa, puss. Puxa, puxa, puxa. Ola, puxa, puxa. Subindo... Mano... Ah, era! Mano... Opa! Aé... Vão embora, mano. Ah, era. Ah... e aí e aí já foi também o opa e aí e aí o que mais é mais feito é esperto pra lá vai a caneta ele a caneta aqui e garoto e morreu tudo isso aqui os arqueirinha que você acha forte cara raquítico aqui é a toy que tem que abrir alguém no meio desse aqui então oi que escudo nossa vez bicho é muito feio Essa sirena é muito feia, velho! Começou! Ah, não era pra fazer isso, velho! Mas também não consegui desviar! Novo! Caramba! Vai, assoma! Soma de novo! Soma de novo! Soma de novo! Ah, fio! Fomei o esquema aqui é foda, mano! Nóis! Vai, assoma! Toma! 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 Ah, velho! Eu tenho que ter se espivado, mano! Ah, não era pra acertar, velho! Tá muito bom, velho! Vem, nem assim eu não paro de gritar! Caramba! Ok, claro, vida, bastante vida minha ainda! Caramba! Caramba! Mãe, gente douje! Toma! Vamos, Nerd, vem! Oh! Aí vai! É só me perder o trabalho, velho! É só me dar meu trabalho, velho! vai 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 aí já foi também a era abre essa bosta porta também sou bravo já tô puto caralho véi já dá até para estar meu coração tanto de vida que a girominha também não turbinei nada ainda né vim aqui vou pegar mais um borgão aides bom garoto abriu o borgão é isso que a gente tem que não tem nada o piroquinha aí embora o estides a time a gift from the great titan kronos legal é um sucessoful attempt to gain the favor of the sisters of fate and change the destiny which we all o catena a tela não é aí o que correntão uma balançando pra cá em o clipe não tá nesse cavalo em o testes of time o que significa não faço a mínima ideia o nosso cavalo mano o cavalo de pedra tá ligado velho o vindo o papo puxar essa alavanca aqui agora ae garoto muito bom por aí crates corre pula crates pula ae garoto desceu O Espírito de Sparta, então o que eles dizem é verdade, de todos os fãs que tentam, você será o último que eu esperaria para encontrar uma audiência com as irmãs da Fata. E você será o último que eu esperaria para ser serventos da Fata. Eu sirvo e protejo as irmãs da Fata, por a glória de Zeus. O tempo de Zeus está chegando a um fim. Você procurou as irmãs da Fata para matar Zeus. Você não possui os poderes de um deus, Kratos. Eu confio que você está capaz de me matar, só que o rei de Olympus. Deixe-me passar e eu vou deixar você viver. Eu não acho que é a sua escolha de fazer. Então vamos lá então, só para saber que aí eu sou o cara da Grécia né tio. Você é o maior fraquinho mano, apesar que o problema é da hora né. Ixi, eu errei tudo mano. Nossa, o que eu fiz? Nossa, eu nem sei o que eu fiz ali. Eu rodei meu analógico tudo mano. Caramba. 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 Precisa prestar atenção você vai ver, seu merda. Vai, vai, vai pra cima, hein. Vai, vai. Opa, calma aí. Falhação. Ixi, esse eu errei. Não, eu sou ruim. Eita. Ah, agora não vai não, filho. Ih, já subiu ali, já perdi o arrego, hein. Opa. Opa. Caraca. Calma aí. Ah, não lembro tanto que essa parte ali é difícil, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Você mata o Mino Power, dá quase um pouco. Agora você vai morrer. Agora você vai morrer, tipo... E aí Isso aí vou ficar mais Mais um local caramba tomei de caladão porque o bagulho tá louco é não deu graça vou matar logo eu morri não valeu obrigado bem no cozinho dela toma aí na tua cabeça doeu em velho gente até nem isso aí uma vez a bora tem aqui mãe a cabeça dele aí aí tomo 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 aí se aprender o bagulho louco é isso garoto a briga e aí obrigado ganhou troféu troféu vem aí eu sou foda eu acho que ele tá ali no troféu não é o que tu fala tem um bolinho ali vamos lá pegar ele primeiro né e aí e aí e aí escorrega, 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 agora a gente tem a chavinha, vamos socar aqui, isso, vamos ganhar nosso primeiro poder mais útil, vamos então, vamos lá. nosso destino nos traz baseado, Jorion. antes de minha vaga na bigra guerra com os guaios, eu estava perdendo as últimas存as de minha magia. Para o bem dos titãs, eu, Kronos, agora destaque o que está faltando a você. Use-a-a onde? Aí, ó. Esse poder é muito bom, ó. Fure de Kronos. Veja o que a gente faz aqui para ganhar um propel de... Aí, já ganhamos. E se a gente ganha de 1000 hit, que não vai dar. Acho que não vai dar, né? É, não deu. Ficou 700 e pouquinho. Quase ganhei no troféu de 1000 hit. Ok. Beleza, já entendi. Para cá primeiro, né? Vou pegar mais um. Acho que é uma fênix que tem aqui. Aí, ó. Mais uma fênix. Fighter. Posso ir pegar esse. Dá para você agarrar aí, Kratos. Obrigado. Abrindo. Pulando. Indo para vender. Rolando. 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 Rolando para ganhar. Rolando para aqui. Rolando. 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 Ae, cara. Esse é o cara mesmo. É... Primeiro eu vou ficar cá. Descei. Pulando. E aí. Vamos pegar aqui. Ae, garoto. Sobe, sobe. E aí. Vamos pegar aqui. Pula, pula. Muito bom. Beleza. Vamos lá. Subindo. Vamos abrir esse vermelho agora, né? Ah, isso. Para quem não percebeu. A gente está... É... Tirando os tampa-olhos deles, né? Liberando a visão deles. Então eles conseguem enxergar. Enxergar. Não sei para quê, né? Porque é isso. Só anda para frente. Mas... Fazer o quê? Tem que tirar? Tem que tirar. Ai, olha. Olha lá. Olha os olhos deles. Os uzzinhos. Opa! Nossa, vei. Ai, que boia, velho. Morre mesmo. Sobe. Aiiiii... Isso! Vamos colocar outro agora. Abre esse aqui primeiro Aí Correndo Correndo Sobe Sobe de novo Aí Aí Abriu-se Ótimo Voltando X, X Não Pra ele cair diretão já, né Clamiza tempo Vamos pro amarelo agora Força, Fred, força Aê, garoto Vai subir Subindo Tira, tira Opa Aê, abri meu último olho Que é um cavalão maiorzão Tô os olhos abertos Então é só matar Arpia do caramba aqui Eita Lá embaixo Subir de volta Opa Aê Vamos liberar isso agora Vamos tocar esses cavalos pra frente Uhul Aê Agora vou errar isso aqui 70 vezes Não Não errei nenhuma, né Fazer o que que eu sou o mestre Sou o cara Morca da cavalão Bruta, hein Ui, tem tudo Força Força Meus amigos Força Caralho, véi Tão puxando uma ilha na outra Oito nem chegou no lugar Já tá fazendo anarquia Oito nem chegou no lugar Oito nem chegou no lugar Aê clonei quitado o bora então que é tudo lindo eu não vou salvar ainda mais um pouquinho o chame de um monte de xing aqui a E aí, garoto! Opa! 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 Vou pegar esse fruto aqui. Esgole essa espada aqui. Toma aí, seu doce! Opa! 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 Você deve voltar à isla, Kratos! A sua jornada para os colegas dos frutos de fé apenas começou. Que chato, velho! Você fica falando o que eu tenho que fazer... Eu sei que eu tenho que fazer! Caralho! eu sou espartano forte que eu sou inteligente caramba você vai estar aí comigo até a corrente vão jogar lá no meio da corrente ela não passa dali vamos embora então eu acho que eu não sei o que eu tenho que fazer porra vamos com esse tamanho muito lento em crates caralho eu participei ae garoto ae garoto opa continuando aqui o templo de laqueses é nada que é uma pedra ali ela libera o caminho valeu pedra então é isso aí pessoal tem mais vídeo por aqui espero que tenha gostado valeu falou até a próxima